2023 foi um ano de muitos desafios para o agronegócio. Apesar da produção e da produtividade baterem recordes, a safra foi de bolso vazio. Os preços dos produtos diminuíram a margem e a rentabilidade dos produtores. Tem cadeias que a margem foi negativa e isso tem impactado fortemente essas cadeias, desestruturando essas cadeias. A cadeia leiteira foi uma das que mais sofreu em 2023. O Brasil recebeu produto da Argentina, com uma maior abertura para o mercado internacional, com a importação de leite 72% maior que 2022, muitos produtores amargaram prejuízos. A partir do momento que a gente tem uma redução da nossa produção interna, devido novamente às importações de países que subsidiam a sua produção, a gente torna o ambiente em própria produção e isso tem impactado a queda na nossa produção leiteira. Então, para 2024, o que a gente observa, o que a gente pede, que medidas sejam tomadas para a proteção do produtor de leite, para que ele continue a produzir de forma sustentável, de forma eficiente, atendendo a demanda da sociedade que precisa desse produto diariamente. A pecuária bovina também sofreu. Com a queda da arroba, que está em média 220 reais, os insumos mais caros e por fatores como a guerra geopolítica e o clima, os produtores acabaram perdendo dinheiro. Em contrapartida, o consumidor pagou mais barato na carne. Porém, o cenário pode mudar em 2024. A carne caiu de preço para o produtor no início do ano. Nos primeiros semestres, a gente teve quedas bruscas no preço, o que não aconteceu nas gôndolas do supermercado, que vem ocorrer somente agora. Então, essa situação causou uma redução no consumo e preços mais baixos para o produtor. Resultado, foi uma queda na rentabilidade. No ano que vem, com essa continuidade do aumento dos abates, só que aí sim, suprido pelo aumento do consumo, a gente espera que o mercado melhore. E, consequentemente, a gente possa ter maior rentabilidade do produtor e carne também de uma forma mais barata para o consumidor. O desequilíbrio climático também vai impactar na produção de grãos, mas para a safra 2024. Por isso que as palavras para o produtor no ano que vem são precaução e planejamento. É importantíssimo que o produtor tenha seu custo de produção na mão, procure fazer um manejo para ter uma produtividade por hectare, por metro quadrado, maior do que nos outros anos, porque nós teremos uma desaceleração da economia mundial. Temos o acordo União Europeia-Mercosul, que nós não sabemos como é que a gente gerar o produtor, e a questão climática do El Ninho, que começou a se desenhar no ano de 2023, mas impactará fortemente a safra em 2024. E para enfrentar todos esses desafios, e mesmo assim fechar o ano comemorando, o agronegócio ainda é um dos setores que mais emprega. O Senar Goiás é um braço do setor, qualificando só em 2023 mais de um milhão e meio de pessoas, levando assistência técnica e tecnologia para o homem do campo. A gente tem visto inúmeras oportunidades no campo, mas que exige aí essa qualificação, esse conhecimento, para que esses trabalhadores possam operar essas máquinas, operar esses sistemas que hoje estão sendo utilizados no campo. O Senar, sendo a maior escola da terra, tem esse importante papel de qualificar essa mão de obra.